Oroxinho, a esse ponto eu não preciso explicar quem de fato ele é. Super amado pelos jovens Eds da atualidade, odiado pelas K-Poppers ao redor do mundo. Dono de vários títulos, o rei da ironia, o destruidor de canais. Pois é, hoje eu tô aqui pra voltar um pouco no tempo e desenterrar as tretas antigas dele. Falar das suas principais brigas e onde os envolvidos se encontram agora. Será que, após bater de frente com um dos maiores ícones da internet, eles conseguiram se reinventar, permanecer relevantes? Ou será que eles sucumbiram à pressão, saíram da internet, nunca mais foram vistos? Vamos descobrir isso no vídeo de hoje. Então, caras, uma das primeiras tretas que o Oroxinho se envolveu na sua carreira foi com o nosso querido Léo Otaku. E eu diria que, pra ser extremamente honesto com você, essa foi uma das tretas mais importantes do canal dele. Porque meio que foi com essa treta que ele ficou conhecido como o destruidor de canais, o rei da ironia, ou como quer que você queira chamá-lo. E se você olhar, até hoje em dia, o vídeo que o Oroxinho fez no Léo Otaku chama muita, muita atenção. Eu diria que esse vídeo é um dos marcos da internet, porque o vídeo conta com mais de 5 milhões de views, e as pessoas comentam no vídeo até hoje. Então, é um fato que toda essa treta foi muito, mas muito importante pra carreira do Oroxinho. Mas, pra recapitular, caso vocês não se lembrem como toda essa guerra entre Léo Otaku e Tio Oroxinho começou, bom, senta que lá vem história. O Léo Otaku, nos primórdios do canal dele, ficou bem popular com uma série chamada Youtubers Falidos. E, caras, eu diria que essa série foi uma faca de dois gumes pro canal do Léo Otaku, porque quanto mais ele fazia esse tipo de vídeo, mais ele ficava conhecido, mais views ele pegava, e mais ele crescia o canal dele. Porém, no outro lado do espectro, mais youtubers também iam odiando ele cada vez mais. Porque, querendo ou não, ficar por aí chamando os outros de falido, não é uma coisa muito, muito legal de se fazer, mano. Ó, como é que tá o canal do Guilherme Gamer hoje em dia, cara. Eu não sei por que ele ainda não desistiu, sinceramente, é muita força de vontade. E eu vou ser honesto com vocês. Por mais que, nessa série de vídeos, o Léo Otaku falasse umas coisas bem insensíveis e tivesse uns comentários bem desagradáveis. Um canal de 213 mil inscritos, 213 mil inscritos, pegando 1.5 mil views. É pra chorar no banho, cara. Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, não acho que ele tinha a mínima noção que ele tava ofendendo tanta gente assim. E eu sei que eu posso tá aqui, sentado, bancando o advogado do diabo, mas, sinceramente, eu não acho que ele tava fazendo tudo isso com más intenções. Mas, fato é que isso não importava nem um pouco. Muitos youtubers já o odiavam secretamente. Isso, cara, eu tenho 22 anos e, bom, eu transo. O Léo Otaku, basicamente, entrou na cova dos leões e nem tava sabendo disso. Então, como muita gente já odiava ele secretamente, só bastava alguém. Um homem pra ser o porta-voz de todo esse ódio. Um paladino da justiça. Um cavaleiro branco. E, bom, esse homem apareceu. O Orochinho. Então, caras, todo esse vídeo do Orochi, aparentemente, ele falou tudo que tava engasgado na garganta de muitos youtubers por aí. Se você olhar nos comentários, você vai ver muito youtuber de peso concordando com o Orochi. Então, meio que, já era uma guerra perdida pro Léo Otaku. E depois, a coisa só piorou de vez. vários youtubers ficaram do lado do Orochi na treta. E, basicamente, foi o mundo contra Léo Otaku. Todo mundo odeia Léo Otaku. Mas uma coisa sobre essa treta que eu tenho que dar os créditos ao Léo foi a habilidade dele de suportar tanto hate, cara. Você imagina. Você tem uma figura que já é bem conhecida na internet. Ele faz um vídeo de, basicamente, 27 minutos destruindo você. Esse vídeo pega milhões de views. E cabe a você suportar todo o hate que a fanbase do cara vai jogar em ti. Eu, sinceramente, falando do fundo do meu coração, não sei se eu conseguiria suportar. Então, é, caras. O Léo Otaku, você gostando dele ou não, é um sujeito forte. Mas, o tempo passou. Hoje em dia, a gente tá em 2022. Quase 4 anos depois dessa treta. E você me pergunta, como o Léo Otaku hoje em dia, mano? Ele mudou? Ele conseguiu melhorar o seu conteúdo? E pra falar a verdade, caras, eu acho que, dentre todos os malucos que o Oroxinho tretou aqui na internet, o Léo Otaku foi o cara que mais evoluiu. Se você olhar o canal dele, hoje em dia, você vê que ele realmente melhorou no conteúdo, principalmente com os Otaku Doc, que é, basicamente, os documentários que ele faz. Então, eu acho que, se tem alguém que realmente conseguiu evoluir com toda essa treta, e se tem alguém que merece perdão, esse alguém com certeza é o Léo Otaku. É o que eu realmente acho. Mas, enfim, vamos pra próxima vítima aqui. Ai, ai, ai. Adam TV. Eu acho que essa treta entra pra história de um virgem humilhando um comedor. Sem dúvida nenhuma, o Adam TV foi um dos malucos que tretou com Orochi e que mais sofreu hate dos fãs do Oroxinho. Porém, antes de eu dar a minha opinião do porquê eu acho que ele foi o que mais sofreu, vamos dar uma resumida em toda a treta. Basicamente, tudo começou quando Orochi enviou um vídeo intitulado A Pegadinha do Beijo, onde ele dava uma zoada naqueles canais que saem na rua pra pegar a menina e coisa assim. Ele devia ter ido fazendo umas ilas na mágica. Chega nas veias. Olha aqui, você quer fazer uma mágica e se você perder você me dá um beijo? Hã? Mas, por algum motivo que nem Jesus Cristo entende, o Adam TV, que foi um dos caras que Orochi zoou naquele vídeo, tomou as dores. Ele ficou pistola com as piadinhas, mano, ficou... E bom, ele provavelmente tomou a pior decisão da carreira dele. Provavelmente, ele vai se arrepender dessa decisão no seu leito de morte, mano. O que ele fez, você me pergunta, bom, ele decidiu responder o vídeo do Orochi. Eu não sei se eu posso chamar isso de resposta, mano, porque, é sério, eu acho que era melhor ele ter feito um vídeo espancando mendigos na rua do que ele ter feito o que ele fez. Ele soltou esse vídeo de resposta ao Orochinho e foi uma bosta, cara, esse vídeo foi uma merda completa, tudo que o cara faz é chamar o Orochi de virgem e feio. Mas, velho, eu não... Sei lá, acho que... Não sei se ele já pegou alguma mina na vida dele, tá ligado? Não, que ele... Eu não faço ideia, velho. Ele passa muita energia que nunca pegou ninguém na vida dele, mano. Eu tenho probleminha. Mas, depois do Adam ter soltado esse vídeo, veio a destruição completa. Uma aniquilação jamais vista. Com o único vídeo intitulado Resposta ao Adam TV, o Orochi conseguiu lançar uma onda de hate em cima desse cara que, mano, eu tô... Eu tô falando sério. Não foi um hatezinho básico. O bagulho durou por meses e meses a fio. Eu diria que, se você ir no canal do Adam TV hoje, é bem capaz de você ver gente comentando sobre essa treta. A coisa foi tão insana que o maluco chegou a suplicar por perdão Eu só quero, porra, gravar meu conteúdo. Beleza, não gosta de putaria, não gosta de entretenimento, mano, não assiste, vai fazer outra coisa, mano, só não... Sai, velho, por favor, mano, só me perdoa, galera, sério, mano. Tipo, sei lá, mano, não sei nem que falar, não... Tá ligado? E quando eu digo que a coisa foi feia, porque foi feia mesmo, até o Digo fez um vídeo sobre todo esse hate, dando uma colher de chá pro Adam, só que nem o Digo conseguiria consertar os danos que o Orochi causou, mano. O estrago já tava feito. Então surge a pergunta de um milhão de dólares. Por que o Adam TV foi tão afetado com tudo isso? Será que o único motivo do Adam receber tanto ódio foi o Orochinho? Bom, eu diria que não. Eu sinceramente acho que não. O que eu acho que aconteceu foi uma combinação de fatores. O primeiro fator foi a fanbase do Orochi, que vamos ser honestos aqui. É em sua maioria formada por virgens que nunca sequer tocaram em uma mulher. Não me cancelem, não me cancelem, fãs do Orochi. Eu tô no mesmo barco que vocês, a gente tá junto nessa, ok? Então, se acalma. O segundo fator é o Adam TV ser o típico cara que nerds virgens como eu e você odeiam. O Adam era a incorporação perfeita daquele cara do ensino médio que fica por aí se achando porque come meninas e caras, sejam honestos comigo. Quando vocês veem esse tipo de pessoa não dá vontade de pegar um taco de beisebol cheio de arame farpado igualzinho o do Negan e começar a amassar o crânio desses FDPs, seria tão, tão bom. Ok. Mas enfim, voltando aqui. Quando a fanbase do Orochi viu esse cara chamando o ídolo deles de virgem, eles tomaram as dores, mano. E foram atrás desse cara igual a igreja católica fez perseguindo as bruxas na época da inquisição, mano. Só faltou queimarem o cara em praça pública. Bom, o tempo passou e o Adam até hoje em dia produz conteúdo eu diria que muito melhor do que ele produzia antes, mas querendo ou não, toda essa treta que rolou com o Orochi afetou muito a imagem dele no YouTube e sinceramente, cara, eu acho que é bem difícil ele recuperar o público que ele um dia teve. Eu desejo sorte pro Adam e eu desejo sorte pros seus futuros projetos. Então, vamos pro próximo. Então, caras, essa treta que o Orochi teve com o Lyra eu diria que foi de certa forma especial. Se você notou os primeiros dois caras que o Orochi tretou eram um pouquinho inferior a ele em questão de número, mas bem, o Lucas Lira ele era bem, bem maior que o Orochi, então, era um novo campo de batalha pra ele. Ele devia mudar a estratégia. Será que ele ganharia mais essa guerra? E bom, eu devo dizer que ele se saiu bem até. Então, caras, toda essa treta começa quando o Lucas Lira abre uma opção de seja membro no canal dele e caras, não tem nada de errado em você abrir seja membro no canal e dar alguns brindes especiais pros inscritos, mas o que acontece é que o cara fez um vídeo agindo como se o seja membro dele fosse a melhor coisa do mundo, fosse a pepita de ouro do YouTube. Quando de fato era só um server no Discord e figurinhas ao lado do nome, ele criou tanto hype pra esse seja membro dele que, é sério, ficou até ridículo, mano. Vocês acham que acabou? Tem um selo de dois anos. Essa caveira aqui é a de dois anos. Esse selo aqui é o de dois anos. Se você bater dois anos sendo membro, você vai pegar essa lindeza. É o equivalente do seu pai falar que vai te dar um PlayStation 4 e aparecer na sua casa com um PoliStation. É, é bem frustrante. E o Orochi viu toda essa situação, achou ridícula e decidiu fazer um vídeo criticando essa atitude do Lira. E caras, os eventos que sucederam esse vídeo foram de certa forma catastróficos pra ambos os lados. As crianças que eram fãs do Lucas Lira ficaram putas com o Orochi, ficaram pistolas. E caras, não queira ver uma criança puta da cara, é sério, é a coisa mais chata do mundo. Então elas foram em um escárnio público pra atacar o Orochinho e o Lira também tomou certo hate da fanbase do Orochi. As coisas estavam de certa forma balanceada entre os dois. Até o Lira decidir fazer um vídeo todo fofinho, todo goody-good pedindo desculpa e admitindo o erro. E infelizmente eu cometi um erro. Eu não tenho problema nenhum em assumir isso aqui porque eu sou um ser humano normal que tá sujeito a cometer erros também. Mas esse erro que eu cometi, vocês vão entender que foi tentando acertar. Foi tentando fazer algo de bom. Vocês já devem imaginar do que eu tô falando, né? E sim, eu tô falando sobre o Seja Membro. E bom, que atitude nobre, né? Que atitude boa do nosso mestre Lucas Lira. Só que, por trás dos panos, dos bastidores, muita coisa acontece. E pelas costas de todo mundo, o assessor do Lucas Lira tava ameaçando dar strike no Orochi. Mas, enquanto ele fazia isso no YouTube, enquanto ele dava essa desculpinha bonitinha e essa masturbaçãozinha pros inscritos, acontecia outra coisa, né? Esse assessor dele, né? Que assessor pode ser o cara que suja as mãos por ele, né? Não sei. Chegou na minha DM fazendo uma ameaça fofa. Eu queria dar os créditos pra ele porque foi uma ameaça fofa. É como se fosse um ursinho de pelúcia com uma arma apontada pra sua cabeça onde ele pediu pra que eu tirasse o vídeo do ar. Onde ele pediu pra eu teletasse o vídeo pra eu não tomar strike. Olha só que coisa gostosa, galera. Então, sempre desconfie. Se alguém é muito fofinho, se alguém é muito gente boa com você, provavelmente esse alguém tem um segredo muito, muito sujo. E bom, eu vou evitar falar muito dessa treta porque ela nem é tão legal assim e é meio burocrática, entendeu? Porque eu não sei se o Lucas Lira sabia que o assessor tava fazendo isso, ele falou que não sabia e depois ele demitiu o assessor, um monte de coisa, blá, blá, blá. Eu não sei se ele foi honesto ou não. Eu, sinceramente, não confio. Mas, enfim, aparentemente as coisas entre o Lira e o Orochi se resolveram e, sinceramente, após toda essa treta, eu diria que, de todos, o Lira foi o menos prejudicado. Eu acho que, muito em razão pelo tamanho dele, o cara já na época tinha 10 milhões de inscritos e hoje ele tem 14 milhões, então, é, né, nem sentiu. De fato, ele tomou um hatezinho, ficou meio chorando pelos cantos por aí, mas não foi grande coisa. Enfim, vamos pro próximo. A próxima treta que eu quero comentar aqui não é com uma pessoa em si, mas é com toda uma comunidade. Pois é, manos, eu quero falar um pouco sobre a treta que o Orochi teve contra as K-poppers, que já dura um tempinho. E, caras, meio que é uma batalha que parece que nunca terá fim. De um lado, o Orochi zoa as K-poppers em quase toda oportunidade que pode. Com certeza que eu jamais devia ter assumido que a vagina do G-Man é uma vagina suja. E do outro, elas mandam ele se matar e todo esse tipo de coisa. É, eu sei, esse tipo de relacionamento é bem saudável, mano, eu tenho, eu tenho esse tipo de relacionamento com bastante familiar. Mas então, caras, eu creio que toda essa guerra que o Orochi tem contra as K-poppers meio que começou do nada, meio que sem querer. Quando o Orochi foi fazer um vídeo falando sobre Instagram e todo esse tipo de coisa, ele deu uma zoada no Jimin ou no Jung Kuk. Você vê as menininhas compartilhando o GIF de K-pop e meu Deus, o Jong 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 é incrível, ele é perfeito. Olha o abdômen dele, olha a boca dele, olha os olhos dele. Meu Deus, eu queria tanto dar pro Jong Long Long. Mas essas pessoas não se tocam que o Jong Longs, Jongs Bagos do BTS, ele não é assim de natureza. Jongers Longers do BTS, ele faz tratamento e gasta uma puta grana pra ser perfeito e aparecer de forma perfeita desde que ele se conhece como idol K-popper e é. O Jonger Longer do BTS, ele vomita o almoço dele. Ele come 10 gramas de arroz por refeição. Ele não tem uma vida normal. A partir daí, foi só ladeira abaixo. Sempre que as K-poppers podem, tentam cancelar o Orochi e ferrar com a vida dele, sempre que ele pode, ele zoa elas. Então, eu diria que essa é uma guerra que não há nenhum vencedor. Quando o mundo acabar e a gente entrar para os livros de história, essa batalha entre Orochi e as K-poppers com certeza vai ser um ponto que os historiadores vão ter que estudar muito futuramente. Então, vou sentar numa guerra contra as K-poppers e ainda conseguir empatar, eu diria que é um feito em tanto. Então, eu decreto aqui que essa guerra termina em empate. E a última das tretas que eu gostei de comentar aqui foi essa treta incrível que o Orochi teve com um cara chamado Mario Schwartzman, que de fato foi mais engraçada do que realmente problemático tudo isso. Mas enfim, para você que não sabe muito bem quem é o Mario Schwartzman, me permita-me apresentá-lo para você. Ele é meio que um conspiracionista maluco. ele é quase igual aquele cara que fica na esquina com um chapéu de papel alumínio e uma placa escrita que o fim do mundo está próximo. Pois é, esse era o Mario. O que acontece é que o embate entre eles começou há dois anos atrás, bem no início da pandemia, quando o Orochi fez um vídeo intitulado Um Desastre Chamado Mario. Porque essa era uma época bem perturbada, todo mundo estava com medo da pandemia e esse Mario ele resolveu sair por aí em hospitais para provar que o coronavírus era uma farsa mundial dos iluminatis para derrubar o Bolsonaro ou qualquer tipo de coisa, mas o Orochi deu uma bela zoada nos vídeos desse cara. Coisa de esquerdista, pessoal, que quer derrubar o Bolsonaro, que quer derrubar o Paulo Guedes. Tá, então você está me dizendo que não existe vírus e isso tudo é uma invenção dos esquerdistas do mundo inteiro só para fuder com o Bolsonaro e com o Paulo Guedes. As coisas estão fazendo mais sentido agora. E bom, depois desse vídeo o Mario não respondeu nada, aparentemente essa treta não ia para frente, mas no dia 7 de dezembro de 2021 veio uma resposta. Mais de um ano depois do vídeo do Orochi no podcast do Arthur Petri. Bato o punheto com o baquete no cu no banheiro e ela fica na sala chorando. O Mario deu uma opinião extremamente construtiva sobre todo esse vídeo do Orochinho e sobre o Orochinho em si. E qual é a sua opinião você me pergunta? Bom, eu vou deixar você mesmo olhar. Quando o capeta fala de mim, eu continuo falando o que eu falo? Não me importa, ele está me dando público. Por exemplo, Felipe Marques veio aqui, falou de mim, perguntaram de mim. Agora eu estou aqui. É bom. Tá. Mas tu acha que Orochinho é o capeta? Cara, eu vou te falar mais uma vez, não se trata de ser o capeta, mas servir o capeta. Tu acha que ele está servindo? Cara, eu não tenho dúvida que todos esses caras que são famosos na internet, Orochinho, todos esses caras que me empurram. Não é por causa disso, é porque eles falam. Porque se eu estou falando algo e a pessoa discorda com relação à mentira que essa... Cara, desculpa, ele estava rindo para os outros ir descredibilizar meus vídeos. Eu acho que isso é uma tática de satanás. Mas então, depois disso, o Orochi fez mais um vídeo reagindo ao Mario, só que, infelizmente, pouco tempo depois, o Mario faleceu, mano. Pois é. Toda essa teta com Orochinho foi comédia pura e, sinceramente, é uma pena que o Mario não esteja mais entre nós, porque, sinceramente, mano, o cara é uma figura. Eu gostei de ver ele chamar o Orochinho de filho do capeta de novo. Infelizmente, eu não vou ter mais esse prazer na minha vida. Eu só acho que o Orochinho é o capeta? Mas, enfim, para mim, concluir todo esse vídeo, eu sei que tiveram muito mais tretas que eu não mencionei aqui, mas eu resolvi pegar as tretas onde houveram respostas de ambas as partes e compilar elas aqui para você. E eu peguei as que eu achei mais engraçadas e considerei melhores para ser honesto com vocês. Para terminar isso aqui, eu sei que o Orochi é um homem de muitos títulos. Destrutor de canais, o rei da ironia e todo esse tipo de coisa. Mas, sinceramente, eu acho que tudo isso seja um pouco de exagero, mano. Algumas pessoas que tiveram embate com ele tomaram hate, sim, é óbvio, é meio que inevitável que isso aconteça. Mas, no fim do dia, algumas conseguiram crescer e evoluir no próprio conteúdo. Mas, enfim, esse vídeo foi só para relembrar as icônicas tretas do Orochi e compilar tudo aqui em um vídeo só para vocês. Então, caras, é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo qual é a sua treta preferida ou qual você gosta mais. Enfim, muito obrigado por me assistir até aqui. Vejo vocês por aí, se cuidem, vão pela sombra e até mais. Tchau, tchau.